Mas, não sei se teve, mas estou alegro e feliz, conheci os irmãos, não ainda conheci o pastor João, porque não estava no domingo passado, mas nós estávamos de mudança, não foi assim, porque nós não queríamos fazer isso, essa mudança. Então, o capítulo de perdão deu aula, pedindo perdão ao pastor João e ao pastor Vila Vila Vila, não está aqui no domingo, mas também temos que dizer, tudo é o tempo de Deus, tudo é o tempo de Deus, às vezes, partamos alguma coisa, não dá certo, pensamos que o que nós íamos fazer, não dá certo, mas não era naquele dia, era no outro dia. Então, para mim é um motivo de alegria, satisfação muito grande, de estar aqui junto com os irmãos.